Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que defeca em lugar público. Já sonhar que defeca em lugar público nos sugere que você se sente triste sobre algo que falou para algum amigo seu. Por acaso você já teve a experiência em que estava em uma discussão com um afeto e disse palavras que deveria ter evitado? Muito bem, olha só, aqui vemos que você pode ter falado alto demais o que a sua mente estava pensando e dessa forma magoou uma pessoa querida. Peça desculpa e explique que naquele momento você estava alterado e que na verdade não quis ferir seu amigo. Todos nós nos extrapolamos uma vez ou outra, mas é preciso redimir e ser humilde o suficiente para pedir perdão e assumir o erro perante a pessoa digna do nosso pedido de desculpa. Muitas vezes sonhar que você está defecando em local público mostra que às vezes você pode ter ofendido alguma pessoa e muitas vezes está te incomodando. Porque você sabe que está errado e seu subconsciente está se incomodando. Então o certo é a gente se redimir e pedir desculpa ao nosso amigo, tá bom? Se por acaso você tiver magoado alguma pessoa querida por você, tá bom? Fiquem todos com Deus pessoal e até mais!